A CIDADE NO BRASIL 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 O CRIADE NO BRASIL Já o Gloves andou falando que o Camilo nos golpes de backhand não flexiona os joelhos É De 55 Então você dá razão a ele. A gente chama de sentar, ele não senta para bater. Fala lá fora do Camilo na tentativa de cruzada game para o Ricardo Melo que quebra o serviço e faz dois jogos a zero no primeiro certo. Começa muito bem aí o Ricardo Melo, talvez o Camilo um pouco tenso. Ele chegou pela primeira vez a decisão de o Michelangelo nesse jogo. Eu que não estou jogando com esse helicóptero. Imagina quem está jogando lá embaixo. Chaco, trecho, chaco. Justo para o tênis, isso é um prejuízo. É o cara do Bradesco. Eu estou diretoria do Bradesco que está falando. É? Está brincando. Por que ele não fica lá dentro da pomba, do camarote, do cacete lá dentro? Ah, tem medo dele. Ah, tem medo do que? Tem medo de crescer na terra. Ah, tá. Não são normais. Eles se acham os demolidores, não é isso? Ah. 15 a 0. Terceiro game em primeiro certo. Esse é para o Ricardo Melo, 30 a 0. O Ricardo Melo aqui, em busca de defender boa parte dos pontos, caso ele seja campeão, já que o título rende 110 pontos, diferentemente do aberto de São Paulo de 2010, onde ele recebeu 125 pontos. Que patada de backhand do Rafael Camilo, que golpe, e o forçado do Melo, 30 a 15. É igual. Eu li ontem à noite a respeito dessa história da diminuição dos pontos distribuídos. Na verdade, caso o Melo seja campeão... Ainda vai perder 2 pontos. 15 pontos. Então eu tenho ouvido 2. Não, eu tinha ouvido de você ontem 80. Você falou 80. Não, eu falei 2. Não, eu falei 2. Com os pontos que ele ia ganhar aqui, ele ainda ia abaixar 2. Ele ainda ia subir 2 pontos mesmo. Ah, 2%? 2 posições. Ah tá. Porque o... Fala, caí, caí. Mais 2. Ele ia fazer 2, fora. Aí, tudo bem. Mesmo ganhando... É, aí tudo bem. Porque na verdade, ele tinha ganhado... No ano passado, ele ganhou 125 pontos por decisivo campeão. E agora o campeão leva 110 em 2011. É, ele defende os pontos e ainda perde. É. Defende boa parte dos pontos. Ainda desce no ranking. É, mas também se descer ia ser muito pouca coisa. 45. Agora o Ace do Melo para fazer 3 jogos a 0. O primeiro certo. Então, como já já estão... Rafael Camilo buscando se recuperar. O que está acontecendo? Que fundo? Abre-se. Esse sentimento foi engenhar. Tchau. E agora só gritaram o nome do Tiago Camilo. Tiago. E o cara se chama Rafael, né? Quase igual. Eu tem Ricardo. Ah, Ricardo. Eu tenho Ricardo. Ah, então tudo bem. Aí tudo certo. Câmera de foto, câmera de fotografia, para ser erguido em guindas, não esquece, deixa quieto, Fala Fora 015, bom serviço do Rafael Camilo, 15 horas. Já já vou retornar à posição original, acho que está muito alto. Rola Fora do Mello, em um golpe de slice impressionante, bem menudo o golpe de slice. Fala Fora do Mello. 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 Fala Fora do Mello.